Meus amigos e minhas amigas, a situação ficou complicada. O seu patônio, a gente não pode culpar ele. Sei que o mundo está dizendo, caramba, a casa está pronta, agora é só ele entrar, agora é só ele morar e sair desse casebre que traz perigo para a vida dele. E sair desse casebre que não tem nenhum conforto, que não traz uma qualidade de vida para ele. Eu sei que todo mundo está pensando assim, mas não é assim a situação. Não é fácil, gente. Seu patônio está 40 anos ali naquela casa, 40 anos sozinho naquela vida solitária, passando necessidade, passando... Me desculpa, gente, até fome, por mais que alguém me critique na situação dele, no primeiro vídeo, só tinha pele e osso. E se tinha carne, estava podendo osso, porque ele estava magro, maltratado, com ferida na perna, que só deu na causa. E olha como é séria. Mesmo com tanto tratamento, ainda não melhorou 100%. Imagine a situação onde ele chegou. Então, para tirar seu patônio daquela casa e botar na mansão, porque a vista da casa que ele tem hoje, aqui ele tem uma mansão segura, limpa, confortável, feito com muito amor e carinho, por todos que ajudaram, estive com o museu como ponte, como ele sempre diz. Então, gente, não é fácil. Vocês que, a partir de ontem, vê que viu e vai ver Chico Museu sendo um pouco mais duro, sendo um pouco mais firme, não critique ele. É porque agora tem que ser assim. Eu já percebi que, com seu patônio, não pode ser com muito carinho. Não pode. Tem que ser firme. Porque agora é uma vida. Agora é salvar uma vida. Agora é tirar uma vida dentro de uma casa que a qualquer momento pode desabar para trazer para uma casa segura. Então, Chico Museu agora vai fazer o que ele pode e o que não pode. Ele vai tentar, de qualquer maneira, trazer o patônio para a realidade. Mostrar que onde ele está, por mais que ele tenha pego, por mais que seja uma história dele ali dentro, mas ele tem que sair, porque aquilo ali não dá certo para ele. E um amigo meu me falou hoje, eu estava conversando no WhatsApp com ele, o tempo não só atrofiou o pescoço de patônio de tanto ter dormido sentado, mas atrofiou a mente. Não que ele seja doido, e nem que aquela situação dele, eu vim percebendo, não é depressão. Não é. Aquela situação dele, é o costume dele estar só, dele se virar só, dele viver só, então ele acostumou. Por isso que tudo que chega para ele, ele pergunta, é dado? porque às vezes, a vida dele não foi fácil. No vídeo, é tudo bonito, família quis ajudar, pessoas levaram comida, tentaram ajudar ele de toda maneira. No vídeo, mas na realidade, no que, na vida real, só ele, Deus sabe o que ele passou. É muito fácil, qualquer pessoa dizer, ah, eu tentei de tudo, para tirar ele daí, eu tentei construir casa, eu tentei dar emprego, eu tentei dar uma vida segura, eu tentei trazer ele para o conforto. Todo mundo pode dizer. No vídeo, todo mundo diz tudo, mas na vida real, só ele, Deus sabe o que ele passou. Então, gente, como o Chico Museu, trazer ele para a casa nova? Sendo um pouco duro com ele, sendo um pouco firme, para poder trazer uma vida, para a vida não se acabar ali, naquela casa. Porque daqui a pouco, vai chegar o inverno, a gente está, parece que no verão, ou chegando o verão, não sei bem, não sou muito bom de previsão, não, de tempo, não. Mas eu creio que está chegando, acho que é o verão, não é, amor? Ou é, estamos na primavera, chegando o verão, ou já estamos no verão, chegar o inverno, não sei direito. Mas quando chegar o inverno, aquela casa não resiste. Então, se o Chico Museu, for alisar ele, for tratar ele com carinho, vai ser pior. Vai ser pior. Algumas pessoas comentaram aqui no meu vídeo, ontem, que aquela casa, para ele, é uma bênção. Mas era melhor ter feito um quarto, um suíte, um banheiro, um suíte. no terreno de um parente dele, para ele não estar sozinho. Não é uma ideia ruim, mas, porém, a casa foi feita, no que é dele. No que é dele. E é ali que ele tem que morar. Claro que ele não vai ficar sozinho. porque o Chico Museu, como eu creio que é um anjo na vida de seu patrônio, Deus não faz nada pela metade. Deus vai fazer tudo completo. se Deus o colocou na mente dos anjos para casa ser ali, é porque ali é o melhor para ele. Ali vai ter tudo o que ele precisa. mas também, repito, não vai ser fácil. Não é fácil pegar uma pessoa que está quarentena ali, sofrendo, sozinho, passando tudo que você imagina. E agora dizer, olha aí, acabou tudo, sua vida mudou, venha para a casa nova, esqueça o passado. não é fácil. A mente atrofiou. Ele agora não escuta ninguém. Ele não quer saber o que eu, o que você, o que ninguém pensa. Ele quer saber o que ele pensa. Ele disse que a casa dele que ia construir era ele. Chico Museu não precisa. Sua casa está construída. Ele respondeu, todo o tempo é tempo. Ele quer dizer que a qualquer momento ele pode fazer outra para ele. A qualquer momento ele pode retalcar que ele mora. A qualquer momento ele pode fazer alguma coisa. Olha só como é que está a mente dele. Olha só onde chegou. Então, precisamos, sabe de quê? De oração. Orar, clamar, e pedir a Deus. Primeiro lugar, sabedoria, né? Para Chico Museu e Chaquinha Pescador. E segundo, para Deus botar na mente dele o perigo que ele corra ali. O perigo que ele está passando ali. Que ele pode chegar, que Deus o livre está repreendido, encontrar morto. Naquela casa. Naquela casa que está caindo aos poucos. Então, gente, a partir de hoje, ou de ontem, não critique o Chico caso ele pegue firme. Não critique o Chico caso ele insista, caso ele persista para tirar ele dali. Porque agora não é mais só um conforto, não. Agora é salvar uma vida. Que Deus abençoe todos. Que Deus abençoe todos.